Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. A seleção brasileira feminina de handball alcançou a primeira vitória nas Olimpíadas de Tóquio. O time, que vinha de um empate com o Comitê Olímpico Russo, venceu a seleção da Hungria por 33 a 27 em jogo finalizado nos primeiros minutos desta terça-feira dia 27. Com esse resultado, o Brasil assume momentaneamente a liderança do Grupo B, mas este foi a primeira partida da rodada. O próximo compromisso da seleção nos jogos está marcado para as 23 horas de Brasília, de quarta-feira dia 28, contra a Espanha. O jogo começou com 7 metros para a Hungria com menos de um minuto no relógio. As húngaras se mantiveram à frente no placar somente até os 10 minutos, quando Duda Amorim fez 5 a 4 para o Brasil. A seleção administrou essa vantagem muito por conta da eficiência do ataque brasileiro, que por volta dos 20 minutos do primeiro tempo era de 59%. Samara comandou o ataque na Brasileiro no último terço da etapa inicial com 3 gols seguidos, deixando o placar em 13 a 9 para o Brasil. A seleção foi para o intervalo vencendo por 17 a 11, com destaque para Ana Paula, que marcou 4 gols e registrou 100% de aproveitamento. A vantagem se manteve na casa dos 6 gols de vantagem, mesmo quando Mattielli e Júlia foram punidas de forma quase consecutiva com os 2 minutos. O Brasil desacelerou o jogo e manteve a qualidade na marcação, passando pelas punições sem nenhuma dificuldade. A vantagem que já era boa ficou ainda melhor na reta final do jogo. Nos últimos 5 minutos, o Brasil somava 9 gols a mais que as húngaras e fechou a partida com 33 gols no total. Samara e Ana Paula foram as artilheiras do jogo, com 7 gols cada. Vamos seguir torcendo por nossas meninas do handball. Que venham a medalha e o pódio. Para apoiar nosso trabalho, deixe seu like, inscreva-se no canal, sem esquecer de acionar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Compartilhe em suas redes sociais e volte sempre. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.